Quem nunca esqueceu um objeto no metrô ou no ônibus? Pode ser um guarda-chuva, uma pasta, um brinquedo, até uma carteira. Mas você não vai acreditar nessa história que aconteceu na Suíça. Alguém esqueceu um pacote muito valioso. E quem vai contar pra gente os detalhes desse mistério é a correspondente na Europa, Ana Paula Gomes. O pacote foi esquecido dentro de um trem. Algo até normal, se o que foi deixado para trás não fosse um pequeno tesouro. Três quilos de ouro foram encontrados por autoridades suíças dentro de um dos vagões. O valor estimado equivale a quase um milhão de reais. O trem é da cidade de Sangalém, no norte do país, até Lucerna. O ouro foi encontrado em outubro do ano passado, mas até agora o dono da sacola não foi encontrado. Por isso, as autoridades decidiram divulgar a informação. Agora, resta saber quantos proprietários vão surgir. A polícia não explicou como vai confirmar quem é o verdadeiro. O proprietário tem até cinco anos para aparecer. Um outro tesouro, avaliado em mais de cinco milhões de reais, foi encontrado recentemente nas montanhas rochosas da América do Norte. Escondido há mais de uma década, foi finalmente resgatado por um homem. Mas, nesse caso, o baú foi escondido pelo escritor Forrest Fenn. O mapa com as pistas estava nos livros. Ele acredita que mais de 350 mil pessoas participaram da busca. E pelo menos cinco perderam a vida na empreitada. Então, o que foi um dos que isso fez. A93 não tem Theory. O